Não deixe decidir o que você deve pensar antes de falar Tenha opinião, atenda a sua sensibilidade Dá o encontro da sua própria identidade Padronização geral Roupas da moda, linguagem em voga, não tem nada de original Tente enxergar além da sua retina e verá Que existe alguém pensando por você Conifestando por você Se realizando por você Levando a vida por você Da fama à lama Subrando tua vida até o estágio final Mas há tempo para se libertar Nessa rotina circular Qualquer um é capaz de mudar Quando acreditar Que o futuro nos espera por nós Então deixe de ouvir essa voz Que invade a sua mente Matando a semente Da redenção Meu caro companheiro Ouço meu conselho Levante a bandeira da revolução Seja alternativo Derrube o inimigo Liberte a sua mente da escuridão A consciência é crucial Para ser subversivo Sair desse abrigo Que te impede de ser racional Olhe para trás Veja os exemplos Que não perderam a ternura jamais E tentaram o mundo transformar Construíram um ideal Que me faz acreditar Que a mudança é irreal Não deixe a esperança Ser sugado pelo predatório Ideal neoliberal Porque há tempo para se libertar Dessa rotina circular Qualquer um é capaz de mudar Quando acreditar Quando acreditar O futuro não espera por nós Então deixe de ouvir essa voz Que invade a sua mente Matando a semente Da redenção Uhul 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 Se libertar Dessa rutina circular Qualquer um é capaz de mudar Quando acreditar Que o futuro não espera por nós Então deixe de ouvir essa voz Que invade a sua mente Matando a semente da redenção Então deixe de ouvir essa voz